Bom dia, amores! Hoje é domingo, são 11 da manhã, gente. Eu não gravei porque hoje chega um rapaz aqui em casa pra ficar em um dos quartos. O quarto desocupou ontem e já tinha ele marcado pra vir. Hoje ele é canadense e vai ficar aqui em casa também. No outro quarto tem um italiano e o italiano sai essa semana. Bom, então é o seguinte, hoje a gente vai sair e eu vou gravar pra vocês. Então vão comigo no meu domingão. Bom, agora a gente vai sair e eu vou estar gravando tudo, tudo, tudo para vocês. Hoje deve estar uns 3 graus, a temperatura tá boa, então dá pra dar umas passeadinhas na rua, né? Então vamos lá. Max, ele acha que ele continua, Max acha que ele continua do deserto, ó. Yeah, I'm scared, I'm scared, I'm scared, I'm scared now. Well, maybe it's no water. Are you scared, amor? Of course. The water finish? Yeah, yeah. You know in Brazil water finish? Oh my God, yeah, that's why I'm... People's gonna have shower every two days now. Oh yeah, yeah, maybe all, like they recommended, take a shower all together. Ah, it's gonna be... Não, family, family, all family doing shower together. Yeah, yeah, yeah. A Max achou a solução para os banhos, é pra tomar banho a família inteira junto, que aí não gasta tanta água. Ai, gente. Nossa vizinha tá ali. A gente tá aqui na Argos, a Argos é uma loja, gente, que tem os catálogos. Aí tem isso aqui, ó, você escolhe, escreve num papelzinho, que são esses papelzinhos aqui, e vai lá no caixa pegar. E é tudo super baratinho, ó. Ferro de passar roupa, R$4,49. A gente veio comprar um ferro agora e uma tábua. Ó, tábua de passar roupa, a gente comprou essa mais baratinha aqui, ó, R$11,99, tá vendo? Aí você escolhe, e tem tudo, gente, tudo que vocês imaginarem. Tem aqui, telefone, tudo, tudo, não só de casa, mas, gente, tudo, ó. Aí vocês escrevem e pegam lá no caixa. Então aí, ó, eles dão a notinha, a amor já pegou, e vai lá buscar o ferro dele. Então aí a gente pegou a notinha agora, e a amor vai lá buscar a nossa mercadoria. Você pega no balcão aqui. A gente pegou essa tábua aqui, ó, de vaquinha, e o ferro. Agora a gente... Agora a gente tá aqui no nosso shopping da nossa cidade, que é pequenininho. A gente veio comprar o ferro, a tábua de passar roupa. E agora a gente vai ali trocar o duvet da cama, que o Max comprou de casal, mas era pra ter comprado pra cama de solteiro. Então, você bora lá e depois a gente vai no lugar bem bonito almoçar. Vou mostrar a vocês. Agora a gente tá voltando pro carro, tô com a passadeira aqui. Onde está o parque? Bom, agora a gente decidiu ir almoçar lá em Woodstock. Porque a outra cidade que a gente queria aí é muito longe. Dá quase duas horas. E já são uma hora da tarde. Então hoje a gente vai pra Woodstock. Ok? Vou mostrar um pouquinho lá pra vocês. Gente, tá vindo aqui pro lado de Oxford, Woodstock. Aí aqui tem um monte de fazendas. Você vai passando. Você vê ovelhinha, ó. E é uma cidade assim, bem inglesa, né? O Max a gente adora. Vem pra esses lugares. Pois eu quero ver se eu vou naquela outra cidade que eu falei que eu queria ir pra vocês. Ela é muito linda também. Eu vou mostrar um pouquinho da estrada. Agora a gente chegou aqui em Oxford. Mas a gente tá aqui decidindo se a gente vai almoçar em Oxford ou em Woodstock. Daqui a pouco eu falo pra vocês. A gente vai pro Woodstock? We go to Woodstock. Mas aqui é a cidade de Oxford. E se você não conhece a cidade de Oxford, tem vlog no meu canal aí do ano passado. Dá uma olhadinha. Tem um vlog que a gente fez aqui em Oxford. E a cidade é linda. Oxford e McDonald's. Oh, McDonald's ali. Agora a gente vai mostrar ela lá na frente. Ó, a gente achou esse pub aqui. A gente vai parar nele. Vamos ver se tem comida. Olha, gente. A gente chegou aqui em Woodstock agora. A gente vai almoçar naquele pub ali. Que é um pub do século XVII. Vou mostrar pra vocês. Olha, aqui tem as mesinhas, né? No verão, pra sentar. E ali é a entrada, né? Então vamos lá conhecer esse pub. Ver se tem uma comida boa mesmo. Amor tá ali gravando. Sogra tá ali. E vamos lá, então. Olha a casinha como é, gente. Olha. Olha só. Eu amo essas casinhas assim. Olha, gente. Isso é do século XVII, gente. Vocês estão entendendo? Olha só. Olha o pub. Mas tá lotado. Olha só. Obrigado. Obrigado. Uau, amor. Amor. Olha, a entrada. Você entra naquela porta. E tem essa portinha aqui, ó. E você fecha. Gente, tá lotado. Não tem mesa. Tem que bucar. Amor, que lindo. Que lindo, velho. E aí, e aí, e aí. Então, gente. O pub é bem famoso. Ele tinha um buffet de... De roast Sunday, né? De comida inglesa. Só que só tem vaga. A próxima mesa... É... São duas agora e a gente tá morrendo de fome, né? A gente não vai esperar. Então, a gente vai procurar outro pub. Esquisar um. Olha, gente. A cidadezinha de Woodstock. Ah, é amor. Vamos ir para lá. É. Vamos ir para um parque. É. É. Mas é muito pequeno. Depois de um Woodstock. É. Gente, vai achar um. Gente, olha. Que coisa mais linda. Vocês estão vendo? Não, gente. Fala alguma coisa comigo. Que cidadezinha mais linda. A gente veio aqui no Bentley Palace. Que também tem vlog aí no canal. Só que a gente não veio... Ah, Woodstock Arms, eu não. Talvez um pub. Sim. Bom comida, a família é bem-vindos. Olha o tamanho desses dogs. Dóxia. Pô, velho. Ah, tá bom lá. Vamos achar um... Um... Um parking aqui agora. Para a gente comer. No pub ali. Vamos ver se a gente acha um lugar para estar surco aqui. Gente, olha essas casinhas. Olha. Olha essa ruazinha, gente. Gente, vocês têm ideia. Vamos lá. Lá pra dentro das ruazinhas. Vocês têm ideia quantos anos. Quantos anos é isso? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Olha o parque na frente. Por que parque? Você quer tomar o carro? Não. Quer colocar aqui? Vou colocar aqui. É tudo bem. Gente, olha que coisa mais linda, se você não conhece o Woodstock, venha conhecer, olha que cidadezinha mais linda Coisa linda né? A gente estacionou o carro aqui embaixo, porque lá no centro mesmo não tem vaga e a gente vai andar pra lá Gente, que lugar lindo! Que lugar lindo! Tô apaixonada! Muito lindo mesmo! Amor, o que você acha? Beautiful! Beautiful! Olha o vento! Gente, lindo, lindo, lindo! Chegando em cima eu mostro mais pra vocês Bom, a gente tá indo lá pra cidade agora Amor, a locotage Gente, que coisa mais linda, olha isso Olha! Ah, rimo! Ah, não, double liners Ah, sim, sim, amanhã nós podemos ir Bom, agora a gente vai procurar aquele pub que a gente viu na hora que a gente tava vindo Ah, mais um pouquinho aí de Woodstock pra vocês Vamos lá procurar Olha essa casa, gente Olha! É um shopping É um shopping hoje, né? Cake shop Meu Deus, que frio! Ah, é um tea room, ó Tipo uma cafeteria E tudo aqui é nesse mesmo estilo aí, ó Bem legal, né? Muito bonito, gente Olha, vale a pena Vocês virem pra ver Lá de casa aqui From a home here Forty minutes, Amor? Forty minutes, é Quarenta minutos Lá de casa até aqui Tá um frio Um frio, gente Que até pra filmar pra vocês tá difícil Porque a minha mão está ficando congelada Ai, lá dentro Olha que lindo Gente, é tudo lindo Eu falava lindo mil vezes nesse vídeo Porque é tudo muito lindo Vocês tão vendo a cidadezinha? Olha Muito lindo mesmo Bom, vamos ver se nesse pub aqui tem vaga, né? Bom, agora a gente achou Depois de andar aqui A gente achou o pub que a gente tinha visto Vamos ver se lá tem comida Vou mostrar mais um pouquinho Muita antiguidade aqui, ó Muita loja de arte Gente, você não vê Eu só vi inglês aqui até agora Antiguidade 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 Eu só vi inglês aqui até agora Não vi Tipo imigrante Igual a gente vê no centro de Londres, né? Olha essa galinha Olha essa galinha A minha avó tinha uma galinha assim, gente Ó, o pub é aquele ali, ó Woodstock Arms O pub que a gente vai aquele ali Bom, também tá cheio, gente Então a gente vai ter que procurar outro lugar Olha esse restaurante Olha quanta galinha, gente Olha que lindo aqui Parte de trás Olha essas casinhas Uau Bom, continuamos andando aqui Gente, olha essas pedras aqui, olha Vocês estão entendendo? Meu Deus, que coisa linda Bom, a gente achou um lugar aqui Agora a gente vai esperar Pra ver se desocupou uma mesa Vamos Agora eu vou tomar um Mullet Wine Aquele vinho quente Bem quente É bom, não é ruim não Olha aqui é um pouquinho do restaurante que a gente tá O Monte tá sentado aqui Minha sogra aqui E agora a gente vai comer A gente tá morrendo de fome Você está hungry? Ou eu estou fome Morrendo de fome Chegou a nossa comida Gente, isso aqui é uma comida tradicional inglesa de domingo O meu é de porco Aí tem batata De amor é de bife E saca de frife também Gente, a comida estava simplesmente Maravilhosa Muito bom Olha aqui meu prato Maravilhoso, maravilhoso Tudo bom O rosto, as batatas, cenoura Nossa, comi hein, com vontade Muito bom Gente, agora a gente saiu aqui do pub Do Chama a Prince, alguma coisa Almoçamos Estava simplesmente maravilhosa a comida E agora a gente vai andar um pouquinho Aqui nessa cidade Gente, começou a nevar aqui, ó Vocês estão vendo? Minha roupinha está branquinha, ficando Vamos ver? Quanto? Ah, azul e fio Nós fomos ali numa galeria de arte Gente, não tinha nada menos de mil libras Os quadros tudo 10, 15 mil Aí tinha um monte de pinguim Max começou a mexer em um pinguim Eu gritei com ele Tira a mão daí, porque esse pinguim custou 200 libras cada pinguim E eram uns 30 pinguins Assim no negócio, sabe? Gente, mas cada coisa é linda Quem gosta de arte, gosta Max adora Os russos eles gostam muito de arte Bom, e... Estão vendo a nevezinha caindo Então, está nevando aqui Bom, agora a gente está procurando uma lojinha Ah, é ali ó, Tea Room É uma lojinha que vende café, chá A gente vai parar aqui Agora a gente veio aqui tomar um café Quem é isso? Olha a câmera É... Olha que lindinho, legal Aqui é o lugar que tem o afternoon tea Bom, agora a gente está aqui ó Nesse lugar que vende café, chá Amor está vlogando também Olha os macarões, gente Tem paletone Tem um monte de geleia Hum Bom, agora eu pedi meu café Meu bolinho E a gente vai sentar aqui E vai tomar E está... Nevando Lá fora Agora chegou o nosso chá Meu caputino E gente, eu comprei esse óculos aqui também hoje ó Comprei o branco e esse Vocês viram aí Vou despremer aqui Vou usar pra vocês E ó... O bolinho que eu pedi foi esse A mãe me deu um brownie E a mãe dele esse de maçã Vamos experimentar Olha que delícia, gente Meu Deus É uma massa folhada Com creme De vanila Nossa, muito bom Muito bom, muito bom Gente, está nevando ó E está nevando bem, tá? Estão vendo? Estão levando um pouquinho não Olha aqui Ai que massa Bom gente, vou acabando por aqui Nossa parte aqui de Woodstock Chegar em casa eu filmo mais um pouquinho para vocês Porque eu estou com 10% de bateria Espero que vocês tenham gostado desse vlog E chegar em casa eu gravo meu restinho de dia Vamos amor, singa, por favor Deixa ele ir Deixa ele ir Deixa ele ir Deixa ele ir Amor é a Elza Marques O que? Não faça isso no meu vídeo O que é isso? É natural Então ó gente Levando Olha E um pouquinho de neve aqui em Woodstock Vocês estão vendo? Vou deixar assim para vocês verem Está zero grau Está bem friozinho Ai que lindo Que lindo Que lindo Olha gente Aqui é mais um pouquinho de Woodstock Agora a gente veio buscar o carro Que a gente deixou aqui ó E simbora Bom, já chegamos em casa Então esse foi nosso domingo Espero que vocês tenham gostado de passar com a gente Um beijo Fiquem com Deus E até o vlog de amanhã Tchau Aqui é o palácio que a gente veio uma vez ó O que? Que queira queira É por aqui É um parque É um parque Que é um parque Você precisa procurar um lugar para esse senhor Duas